Medicina Veterinária da USP, Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Veterinaria de Zoolotecnia Zoolotecnica Seis vagas para a concorrência, sete vagas para ação afirmativa do tipo de auto declarados, pretos, partos, indígenas Quilambola 11 vagas reservadas para a afirmativa independente de minha terrenha que tenha cursado integralmente o ensino médio nas escolas públicas